Ah, aquele dia sim. Na verdade é a semana que eu vou ter que ir para lá e começar a ligar. Segunda-feira eu vou começar a ligar o pessoal. Olha aí, só cortar e empuxar para lá. Cortar aqui e levar ali. É, só empurrar. Pena. Está dentro do rio. Cuidado. Tampou ali? Tampou o caminho aqui? Eu mudei por aqui. Aqui é o que a gente fazia a linha. cabocu velho vocês carlinhos fez lenha pra vender você chegou a fazer alguma vez lenha pra vender o pessoal lá que faz você faz lenha aham eu lembro que nós fazia bastante ali pro lado do seu tião não lembro aqui que é o trevo que eu falo aqui é o trevo tinha outro caminho aqui tinha esse por baixo e esse por cima ó tinha tinha esse que nós descia então esse aqui nós ia pro Rio do Paulo esse aqui nós ia pra roça do pai ali aí assim ele subia assim é e daí tem o outro lá que pra lá que ia pro índio que ia lá pra onde tinha aquela aquele baixil ali eu fui até lá na frente não achei aquele caminho que vai que vai lá naquelas tocas de é murinho lembra? é um caminho limpinho mas é tudo aí perto ó o caminho aqui eu não lembro pra cá agora nós vamos até o Rio do Paulo ó pessoal nós estamos fazendo essa andança aqui gravando infelizmente sozinho aqui meu irmão é que na realidade aqui é caminho né caminho meu irmão sempre vem aqui mas sozinho como é uma área muito grande não consegue não consegue manter sempre limpo aqui é a natureza pura lembrando que ainda nós estamos só no no Vargedo ainda aí depois vamos começar a subir essa meta é chegar lá em cima ó aqui dá né é aqui dá aqui dá é mas é pessoal que gosta carlinho é isso aqui é fichinha pra eles no lugar que eles andam hein esse aqui eu só vou conseguir subir se não tiver em casa não tiver em casa tem esses matos aí tem esses matos aí é é ah poxa essa essa isso aqui chama né isso aqui é isso aqui é isso aqui é gato né tem é só se aqui fizesse um ponto lá carlinho é só chegar lá esses mechileiros que gosta de andar aí vocês comem com farinha aí o cara anda 12, 20 quilômetros aí no mar aí pra ter uma uma paisagem, uma visão daquela lá tem que estar bem definido, né fazer o caminho certinho aí anda você com o Delamara aqui deixar isso aqui é um brinco, né você com o Delamara, deixar um brinco entendeu? vocês iam ser o guia o pessoal podia vir acampar ali na na casa do pai né podia acampar lá na casa do primeiro da casa do pai, lá primeiro, se quisesse aí aí de manhã cedo saia vinha pra cá subia ó o rio do Paulo aqui pessoal ó aqui ó ó pessoal lembra se limpar aqui se limpar entra até que é uma brinca entra é aqui dia nós roçamos tudo aqui, né é ó esse rio vem canoa que tem aqui em cima só só cortar algumas madeiras velhas que caíram aí já aí bora aqui é o fim do do vargedo quanto vai querer aí, Karim? por ali? aqui, aqui por aqui por aqui? por aqui ali vai ter que mudar por ali mesmo o caminho é? vai ter por ali mesmo por lá, né? é, fazemos o caminho que não vim de lá pra cá uhum pegar lá no pique e vir por ali vem deixando bem tem vingando os povos aí, mano olha aí aí, mano carregando a torcer eita tem fogo aqui pizando tem que mudar ali né, por ali é, por ali é mais duro é, né é 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 passou essa época agora antigamente as pessoas faziam isso porque é sobrevivência mesmo é agora é de cima agora não precisa ninguém precisa mais ah, ele tá no terreno do irmão dele é ó, pessoal acaba de ser registrado aqui ó é de Guaricica isso aqui o pai limpava cuidava pra crescer desde pequeno vai tá ó né ó Vê, tá tudo